Olá, amigo caminhoneiro e transportador! Com as bandas de recapagem de pneus da Tipper, você garante sempre a qualidade superior e a segurança de rodar muito mais quilometragem. Isso é fato! E agora, além do dicas do especialista, também iremos compartilhar com vocês informações daqueles que recapam seus pneus por aí Brasil afora. Vamos conversar com o Ricardo, da RM Pneus, nosso concessionário Tipper localizado na cidade de Mirassol, São Paulo. Como a sua reformadora segura a qualidade da recapagem para os clientes sendo um concessionário Tipper? Bom, são mais de 20 anos de parceria com a Tipper. Eu acredito que nós nem estaríamos mais na rede se a gente não entregasse um serviço à altura do produto que a gente trabalha. Eu penso que é como se fosse um piloto ruim e andou uma Ferrari. Então, a RM sempre esteve bem alinhada com as diretrizes da Tipper, que é uma empresa que sempre olhou para a qualidade e sempre olhou com muito cuidado para como o concessionário dela trabalha. Vocês contam com tecnologia e equipamentos específicos para fazer a recapagem de pneus com as bandas Tipper? Trabajando com os equipamentos adequados, modernos, nos garantindo atender uma demanda de cerca de 6 mil pneus por mês. Como as recapagens Tipper impactam na satisfação dos clientes que utilizam os seus serviços? Eu acredito que é um produto que fideliza muito os clientes pelo excelente rendimento quilométrico, além de ter uma ampla gama de soluções dentro do portfólio da marca. Quais os principais diferenciais que os clientes encontram ao escolher a sua reformadora credenciada a Tipper em comparação a outras disponíveis no mercado? Quando se fala em reforma de pneus, existem três pontos que nós valorizamos muito. Qualidade, agilidade e segurança. E aqui na RM, nós conseguimos trabalhar esses três pontos sem deixar que algum deles se sobressaia e outro deixa desejado. Ou seja, não adianta eu entregar um produto muito bom, sendo que a minha logística é ruim, é lenta. Não adianta eu entregar um produto com uma logística ágil, sendo que está faltando em segurança. Então, eu acho que o equilíbrio desses três pontos acaba sendo um diferencial no mercado de reforma. Gostaria de falar um pouco sobre a qualificação da equipe que faz a recapagem da Tipper. Quais são os critérios de seleção e treinamento para que eles mantenham a excelência nos serviços? Capacitando a nossa equipe com treinamentos práticos e teóricos, trabalhando com produtos, com insumos de qualidade, fornecendo o maquinário, as ferramentas de trabalho adequadas, além, é claro, de seguir padrões que nos garantam uma reforma de qualidade. E os frotistas? Como a sua reformadora atende a estes clientes? O que eles podem esperar? Nós estamos presentes em todo o Noroeste Paulista, divisa de Minas Gerais, divisa do Mato Grosso do Sul, e em toda essa área, nós temos mais de 20 profissionais atuando diariamente, a fim de garantir um atendimento que supra as demandas dos mais diversos tipos de frota. E os clientes autônomos, caminhoneiros? A sua recapadora costuma aconselhar a melhor banda de rodagem para a necessidade de cada cliente? Você tem pessoal qualificado para fazer essa consultoria e indicação? Sim, todo esse pessoal que eu citei na pergunta anterior atende tanto o frotista quanto o autônomo. Todos eles capacitados para poder indicar o melhor tipo de solução para a demanda do nosso cliente. Viu só, meu amigo frotista e caminhoneiro? Com a Chipler você só tem a ganhar muito mais qualidade, segurança e rendimento quilométrico que você procura. Chipler, você vai mais longe, o mundo também!